Olá a todos, o vídeo de hoje é sobre o tiro de recreio, que é a nossa modalidade preferida de tiro. Basicamente, gostamos de disparar para descontrair e para nos divertirmos. Gostamos de experimentar exercícios famosos, tal como o El Presidente ou o Mozambique, para podermos comparar os nossos resultados com outros meninos crescidos nos Estados Unidos. Gostamos de todo o tipo de armas, das modernas meio automáticas, às armas militares antigas, às armas de pólvora negra e até mesmo aos obsoletos mosquetes de cano liso. Gostamos de todo o tipo de armas. Não fazemos distinção de calibres. Temos tanto prazer ao disparar o pequeno 22LR como o 9mm Parabellum ou o 8mm Mouser. Há até alguns de nós que colheram o calibre 12. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, o tiro de recreio é muito divertido. Experimentem. Ah, e não se deixem apanhar. E lembrem-se, o tiro de recreio é muito bom. E lembrem-se, o tiro de recreio é muito bom.